E aí entra uma coisa muito importante com relação a tudo no trator, tudo. Não pode entrar sujeira no trator, seja pelo óleo, seja ali na vareta, seja na VCR, seja no completar o óleo do motor, seja pelo filtro de ar, não pode entrar sujeira em lugar nenhum. Por quê? Porque a sujeira, ela vai acelerar o desgaste. Todas as peças internas ali da máquina, elas têm um desgaste natural. Afinal é ferro com ferro ali, né? Metal com metal. Tem o óleo para diminuir o atrito, para dissipar o calor, para manter mais frio. Só que mesmo com o óleo ainda tem um desgaste ali que é natural. Vai chegar um dia que um pistão, por exemplo, um anel do pistão vai gastar e vai ter que ser trocado. Isso é natural, acontece mesmo com o óleo, mesmo com os cuidados. Mas se a gente deixar entrar sujeira e entre aquelas duas peças ali que estão em movimento uma contra a outra e eu colocar sujeira ali dentro, a sujeira vai funcionar como uma lixa e vai acelerar o desgaste dessas peças. Então não pode entrar sujeira no trator em lugar nenhum. Só que entra. Por descuido, por falta de cuidado, enfim, acaba entrando.